Lá dentro, mas quem é o senhor? Ei, um momento! Não pode entrar assim! Muito bom, seu patife! Sean Ohara! Eu tentei falar com você a semana inteira, mas teve um idiota que disse que você estava ocupado. Seneral, sinto muito. O cavaleiro entrou, peitou um raio. Está tudo bem, sargento. O senhor Ohara e eu somos velhos amigos. Sean, quero lhe apresentar o sargento Anne Moffitt. Como vai, senhorita Moffitt? Sargento Moffitt, e creio ser a idiota a quem você se referia. Que droga, eu dei um fora. Ah, não se incomode. Ela é chamada de coisas piores. Você sabe, a Sean foi um dos melhores correspondentes de guerra do mundo. Fui? O que quer dizer com isso? Eu ainda sou. Ora, vamos, Sean, quem você quer tapear. Quero dizer, você não começou com Robert, no Afeganistão? Não, comecei com Wellington, em Waterloo. É tudo, sargento. Bem, Sean, em que posso ajudá-la? Eu quero ir para o front da África. Preciso da sua autorização. Não acha que você está um pouco velho para esse tipo de esporte? Por que é um... Por que é um...